Música Bem-vindos aos piores dias Das nossas vidas Você quer entrar Você quer Então seja bem-vindo ao clube Nos sonhadores que esperam sempre a nada Doce medo e saboroso Seja bem-vindo ao clube Seja bem-vindo ao clube Seja bem-vindo ao clube Então seja bem-vindo ao clube Nos sonhadores enganarem Doce medo e saboroso Seja bem-vindo ao clube Seja bem-vindo ao clube Seja bem-vindo ao clube Tenho pouca fé Agora sou uma mão Hoje eu vou a pé Sem direção Se passa na mente da gente Ninguém tem dinheiro, é tudo interna Até porque não teve graça Se você me desvendar A magia de não obedecer me move Nas certes nem mente da de cor E me beija no norte Faz o que pode e sempre certos Já deu errado Expectativa e frustração Você quer me enganar Você quer me enganar Você quer Seja bem-vindo ao clube 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 Se enganar, você mesmo saudade Seja bem-vindo ao corpo, seja bem-vindo ao corpo Seja bem-vindo ao corpo, seja bem-vindo ao corpo Uma longa história do tipo que se tu esquece Ela volta só pra te assombrar Achei que não tem volta, porque não me solta Quero ser que sou, tô livre pra sonhar E não é de hoje que eu te vejo em todo canto É tipo um chasmo que metia o sono Até colateral de eu, tão visceral que a gente viveu Sei que a gente viveu, apesar de gente é louca E a gente se perdeu Eu sei que eu sou insegura, mas eu não sei não ser sua Ainda sinto muita culpa, eu tô com uma pé Por onde eu tô Fantasmas ao meu redor E eu vejo teu corpo no mar Minha marcas guia e eu não sinto seu calor Minha amada é de pia Você sentiu a falta Tá vivendo seu mundo de fada Pense em mim quando tá com esse cara Sei que sempre liga, sei que sempre grita Meu nome vem alto e que se foda Toda essa gente tosca Deixa que eu ainda sei onde você mora Qualquer dia eu parto na tua porta Eu sei que eu sou insegura, mas eu não sei não ser sua Ainda sinto muita culpa, eu tô com uma pé Por onde eu tô Fantasmas ao meu redor E eu vejo teu corpo no mar Minha amada é de pia Eu vejo teu corpo no mar Minha amada é de pia E eu vejo teu corpo no mar Minha amada é de pia Por onde eu tô Fantasmas ao meu redor E eu vejo teu corpo no mar Minha amada é de pia E eu não sinto seu calor Minha amada é de pia Eu vejo teu corpo no mar Minha amada é de pia E eu não sinto seu calor Minha amada é de pia Vou me mudar pra se ver Acho que não tem mais a ver comigo Vou abraçar esse mundão Mesmo achando que era meu inimigo Eu tatuei meus braços Pra não me esquecer Sonhei alto pra sobreviver Por onde eu sei o que eu sei Quando eu crescer O que você vai ser Quando eu crescer Sei que vai sentir minha amada Mas você vai me inquisitar Sei que vai ficar sem graça Mas te digo quando chegar No esquema Sei que vai sentir minha amada Mas você vai me inquisitar Sei que vai ficar sem graça Mas você vai me inquisitar Mas você vai me inquisitar E inconsequente Um corpo carente Mas tem nada a ver Sempre fui impaciente E inconsequente Um corpo carente Mas tem nada a ver No fundo da luz minhas fases se confundem Não se preocupe, me encontre nas nuvens Perto do sol Que nos queima e nos faz chegar Perto do sol Que nos ameaça Sei que vai sentir minha falta Mas você vai me visitar Sei que vai ficar sem graça Mas te ligo quando chegar De me esquemar Sei que vai sentir minha falta Mas você vai me visitar Sei que vai ficar sem graça Mas te ligo quando chegar Esquema Sempre fui impaciente E inconsequente Um corpo carente Mas tem nada a ver Sempre fui impaciente E inconsequente Um corpo carente Mas tem nada a ver E inconsequente 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 Ele é um pouco carente, mas tem nada a ver Sempre fui impaciente e inconsequente Um pouco carente, mas tem nada a ver parte de